Me dá um abraço? Quanto vale um abraço, hein, Cíntia? Você vê, agora a gente está percebendo a necessidade e o valor. E o valor de um abraço. Mas, sinceramente, eu estou aqui... Bom, vai ter gente aqui, acho que de várias localidades entrando. Boa noite a todos. Rosi Ferro aqui. Olha, Rosi, legal, gente. Vai colocando aí de onde vocês são. São Paulo, enfim. A Cíntia, eu diria que ela é a garota do mundo. Então, é capaz de ter gente do Portugal, Canadá, né? Então, assim, eu sou local, gente. Eu sou local. Mas, Cíntia, é verdade. Você sabe que... Bom, gente, a Cíntia é aqui de São Paulo. Eu também. Nesse exato momento, você está na região e mora na região da Paulista, não é, Cíntia? Exatamente. Pois é. Depois que terminar tudo isso, sinceramente, eu acho que eu vou ali no meio da Paulista, eu vou ficar assim, ó. Braços abertos, esperando abraçar todos. Vou abraçar, beijar quem passar por ali. Mas é isso, né? Eu acho que esses dias o que a gente está fazendo mais é refletir sobre o valor que tem um abraço, um beijo, a afetividade, o valor de se colocar no lugar do outro, né? É muito disso que está acontecendo. E, principalmente, né? O valor que tem a mãe natureza, né? Porque um dia desse, uma amiga minha estava falando... Ju, para aqueles que me conhecem, sou Ju Cibaldo, Valdo para alguns, aí ela chegou para mim numa noite de sexta-feira, lua, assim... Ela falou, Ju, o céu está mais limpo, os oceanos estão mais calmos, parece que até o nosso rio aqui está mais tranquilo e mais limpo. Ela falou, o ar está melhor para se respirar. Isso me fez pensar, né, Cíntia? Tem males que só assim, né? Quanta gente judiu da mãe da natureza, né? Então, eu acho que a gente, ser humano, está dando descanso para ela, né? Para a mãe natureza. Eu respeito muito isso. Então, nós vamos iniciar a nossa live, né, Cíntia? Aqui, mas eu acho que antes de iniciar qualquer live, eu acho que a gente tem que fazer, né, Cíntia? E eu te conheço muito bem. Aqueles segundos de pensamento em solidariedade, né? Como um sentimento mesmo de dor, mas por aquelas pessoas que perderam o ente querido nesse momento da pandemia, né? Sim. Nós acabamos de passar aí o fim de semana do Dia das Mães. Conheço sua mãe. Grande abraço à Dona Maria. A minha mãe, Dona Elza, 81 anos. Tive o prazer de tê-la ainda viva, né, para passarmos juntos por mais esse momento difícil dos brasileiros. Eu acho que assim, gostaria que todos aqueles que estão entrando e estão nessa live, fizessem uns segundinhos só para refletir e mandar uma mensagem, um pensamento positivo para, eu acredito que agora os números já passaram de 11 mil vítimas do Covid no Brasil, né? Não vou falar do mundo, mas é uma dor muito grande. Eu imagino, eu tive pessoas próximas, amigos que perderam avós, perderam tios, e eles contando a dor deles, gente, se isso não aconteceu na nossa família, nós somos abençoados, porque é uma situação muito, muito difícil. Então, Cíntia, um segundo de reflexão sobre tudo isso e a gente entra na nossa live. Vamos voltando, respirando fundo e vamos a mais uma quarta-feira. Primeiramente, gratidão a Deus por poder falar com essa minha amiga, estar aqui ajudando os brasileiros, os nossos amigos, né, nessa live. E eu, Cíntia, você sabe que ontem eu estava pensando, eu conversando com uma pessoa no meu prédio? Nós estamos na categoria dos profissionais essenciais. Por quê? Temos aqueles que estão na linha de frente, cuidando da saúde, né, a gente sabe dos médicos, dos enfermeiros, o pessoal da limpeza pública, o pessoal que está na linha, o pessoal que está no supermercado, que está no campo, os motoristas, os caminhoneiros, N categorias. Mas nós, Cíntia, resolvemos ser também pessoas que trabalham com a saúde financeira, com o comportamento das pessoas para elas poderem lidar com um momento tão difícil que também afeta a saúde dela porque afeta o bolso, né? Então, eu me coloquei assim, é essencial a gente continuar fazendo esse nosso bate-papo, né? Esclarecer dúvidas, né? Então, levar para as pessoas, neste momento em que elas não podem aí buscar um especialista, né, fisicamente, ou ir a um banco, enfim, eu acho que compete a nós, é a nossa missão, sabendo qual é, está aqui compartilhando esse momento, essa sabedoria financeira. Então, primeiramente, Cíntia, brigadão por ter aceito. Porque eu sei que sua agenda de professora e também de acesso à professora não é fácil. Gente, olha lá. Agradecimentos ao Nicolas. Quem que tem aí? Antes, antes, só antes. Vamos fazer um pedido aqui? Pessoal, colocar coraçãozinho para nós aqui, que o Instagram avisa que essa live vai ser bacana e muitas pessoas vão aproximar e aproveitar desse conhecimento, desse conteúdo. Coloca aí, ó, no aviãozinho, pelo menos cinco pessoas para participar disso aqui, que vai ajudar muito. Quem aqui não tem o sonho, né, de imóveis, quem não quer saber, quem não tem aí questão de aluguel, então, acredito que vai ajudar muito. Então, já vamos fazer esse nosso movimento, essa nossa ação. Ó, vale para todos, hein? Para o pessoal, os seguidores da Cíntia, os meus seguidores. Eu estou sozinho aqui hoje, gente, então não dá para fazer muitas coisas. Estou num lugar seguro para poder aproveitar a internet que está sendo muito disputada, né, Cíntia? Então, estou seguro para fazer esse bate-papo. Mas, ó, Cíntia, eu já comecei a ver uns coraçõezinhos aí, ó, gente. Mais, mais, ó. Ó, quem for chegando, o coração diz aonde é que a gente vai ficar aqui de olho. Ó, então, meus agradecimentos já fiz a Cíntia, né? Ela vai se apresentar daqui a pouco. Mas o meu agradecimento especial ao Nicolas, tá? Que ele está distante, mas acompanhando. Alessandra Ferro, a nossa grande apoiadora e amiga. Nossa Carioca. Nossa Carioca, mês que vem, ela diz que tem visita em São Paulo. Ó, papel afinado aí. Pois é. Essa zandança. Deixa ela com essa zandança. Mas vamos lá, dentro da segurança. Gente, a temática de hoje, ela faz parte da trilha do conhecimento ofertada e organizada pela J. Santos, que é a minha consultoria, consultoria especializada em educação financeira e previdência privada. sendo o nosso maior público alvo os grandes fundos de pensões aqui de previdência complementar em São Paulo e alguns estados fora. Agora, dentro de fundos de pensões, tem grandes corporações, empresas e tem pessoas. Pra eles, pros dirigentes, eu levo governança corporativa e pros colaboradores e pro participante, eu tenho meus sócios, as outras áreas da J. Santos, que levam educação financeira e previdenciária. Uma comunicação muito fácil pra que todos atendam. E a trilha do conhecimento, na verdade, veio do meu blog, Dinheiro Futuro, e do meu canal, também, chamado Dinheiro Futuro. Tudo isso surgiu em 2015, eu fazendo a defesa da minha pós-graduação em Portugal, onde eu tive o prazer de dividir em Portugal alguns vinhos com a Cíntia Sena, que tá aqui. E gravamos, Cíntia, os nossos primeiros vídeos internacionais com os nossos mestres de lá. Eu tava revendo, eu chorei até, muito legal. Vou convidá-los a fazer uma live com a gente. Boa, boa. Vamos chamá-los. Estão nossos mestres. Então, a trilha do conhecimento, gente, ela focou nesses dias de ter tanto atendimento individuais que nós fazemos pra assessorar as pessoas e famílias, tanto a Cíntia como eu, eu vi que as dúvidas deveriam, de maneira organizada, serem faladas pra um público maior do que aqueles que a gente assessora no dia a dia. Daí a trilha, ela tem a parte da educação financeira, previdência privada, investimento, tem uma série de coisas. Eu falei esses dias já de seguros, falei de previdência aberta, na semana que vem tem a segunda trilha que eu vou contar pra vocês que abre com um grande nome da educação financeira no Brasil, talvez o maior, mas vou deixar pra falar no final. Então, a trilha, é isso, cadê os coraçõezinhos? Está chegando gente, eu não estou vendo os coraçõezinhos e nem o avião, Cíntia. Então, a trilha do conhecimento é feita para você por especialistas que eu estou convidando ao longo desses dias pra ter um bate-papo. Falando diretamente, Cíntia, eu já te conheço muito bem, fala pro meu público quem é essa linda garota, essa mulher chamada Cíntia Sena e não deixe de falar, porque eu fui dos primeiros 50 seguidores do canal que hoje já tem mais de 5 mil, por favor. Quem é a Cíntia Sena? Perfeito, Josivaldo. Isso mesmo. Cíntia Sena eu diria que é uma menina sonhadora, eu acredito muito que os sonhos são o que nos movem e eu estou aqui hoje participando dessa live com vocês porque os sonhos me permitiram chegar até aqui. Então, eu sou uma pessoa que buscou realizar esses sonhos, um deles eu fiz lá em Portugal que eu pude aí compartilhar com Josivaldo e eu tenho um pouco aí na veia dessa educação financeira que eu nem sabia que era educação financeira, fui identificar no final de 2014 que eu precisava compartilhar isso, como que eu poderia ensinar, compartilhar para não ser somente o que eu já estava fazendo. Então, eu busquei me especializar, cheguei até a DSOP, que é a nossa metodologia que a gente utiliza de educação financeira e dali e dali eu falei nossa, é isso aqui mesmo que vai ajudar muitas pessoas de uma maneira simples, fácil para todos e desde 2014 eu venho me especializando, em 2015 fui lá fazer uma especialização em Portugal, eu, Josivaldo, a gente saiu fazendo vários vídeos lá, aprendendo bastante e eu tenho aí como formação até pensar academicamente, na área das ciências contábeis, fui auditora, sou contadora, trabalho na controladoria de uma empresa, já tenho aí mais de 15 anos de experiência, mesmo cara aí de menina e nesse processo todo também já estou atuando na educação financeira então já aí mais de seis anos, 15, fiz o meu mestrado em educação financeira concluí em 2018, nosso amigo aqui também está fazendo concluindo aí já nos seus finalmente, estou fazendo doutorado para dar a sequência aí no conhecimento, sou educadora, terapeuta e venho trilhando o que eu posso melhorar, melhor me aprofundar para que a gente não passe o conhecimento de forma superficial que realmente ele possa tocar as pessoas que ele possa fazer essa transformação porque eu acredito muito que a educação financeira pode sim mudar realidades, transformar e nós estamos vivenciando um momento do quanto a falta dessa educação financeira tem nos prejudicado, tem feito com que nós vivenciamos essa crise financeira que não é por conta do coronavírus, não é por conta de saúde mas pela simples falta de sustentabilidade financeira que nós não aprendemos então é esse movimento que eu venho buscando então acho que esse momento veio mostrar o que já estava oculto ali escondido que a gente acabava adiando não vendo não dando tanta importância e a gente está vendo pessoas famílias empresas não sustentáveis então não é só um aspecto e não é só o Brasil é um mundo são sociedades que tem sim recursos são grandes potências mas também não tem sustentabilidade então e para completar não posso deixar aqui de falar sou filha de Dona Maria costureira quem me educou e por meio dessa educação eu pude ir trilhando esses caminhos então é sempre importante a gente buscar ver essa referência essa nossa origem acho que é isso Zivaldo resumidamente mas é gente a Cíntia falou de uma questão que está se vivendo o que eu e a Cíntia estamos fazendo aqui deve ter outros grandes especialistas fazendo também nesse momento a gente vê o número de lives acho que isso veio para ficar Cíntia do lado positivo das pessoas se colocarem à disposição com seu conhecimento para um universo maior eu diria que para uma live como essa atravessar continentes essa é a questão com certeza agora tudo que você falou Cíntia então minha mãe também me criou Dona Elza três filhos sendo costureira também então devo muito a ela por tudo quem eu sou hoje com certeza e gente olha só a Cíntia falou que ela é mestre mas ela está doutorando nos Estados Unidos o qual eu também se Deus quiser Cíntia o ano que vem a gente vai se encontrar na formatura junto será que a gente vai junto com a Orlando está faltando Orlando aí está lá eu joguei para 2021 com toda a segurança da economia e primeiramente da minha saúde porque agora a gente está vendo quanto o nosso país porque é aquilo que eu falo já falei em outras lives eu amo os brasileiros o mal do brasileiro não é o brasileiro não é o melhor que tem 99% da população do Brasil merece ser salva é boa só 1% infelizmente ainda tem que crescer muito mas os 99 vale a pena sim são grandes brasileiros lutadores a gente vê esses dias o quanto tem sido importante a iniciativa privada nesse momento da pandemia a iniciativa privada primeiro chegou antes do nosso governo aonde tinha que chegar nos mais carentes eu e a Cíntia não estamos nessa situação muitos que estão na live também não nenhum de nós foi nas filas da Caixa Econômica esses dias creio então nós somos privilegiados neste momento Cíntia eu não poderia deixar de fazer um agradecimento especial ao maior mestre de educação financeira o seu mestre meu também Reinaldo Domingos que fez aniversário esses dias deve estar fazendo uma live nesse exato momento ou ministrando uma live está numa live então ele vai uma hora ouvir deixar aqui registrado o pai da metodologia de SOP eu diria que da educação financeira no Brasil desde 2008 desbravando Brasil afora e levando a metodologia vamos lá Cíntia eu dividi na verdade o que aconteceu Cíntia eu não te passei cola porque eu sei que a gente consegue destrinchar aqui junto mas eu pedi para o meu grupo mandando uma lista aqui que eu tenho no WhatsApp e falei gente vai estar acontecendo a live esses dias no dia tal eu vou estar falando sobre imóvel tal 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 vocês poderiam me ajudar e perguntar ou pelo menos questionar tirar da cabeça de vocês alguma coisa que está aí pegando Cíntia deram mais de 30 questões daria duas lives tá mas eu separei as 30 questões mais de 30 eu separei em dois grandes blocos primeiro bloco sistema de financiamento de imóvel tem umas questões aqui segundo bloco que na verdade é matemática tá imóvel comprar à vista financiar ou alugar será que é uma boa agora como tomar uma decisão de maneira eu diria mais consciente no meio de tanta pandemia então vamos para o primeiro bloco e aqueles que responderam mandaram para mim que também estão nessa live que eu vi que entraram algumas pessoas gente os questionamentos de vocês vão estar aqui tá no final vamos ver se sobra aí um tempinho Cíntia para a gente abrir para o pessoal primeira delas Cíntia no sistema de financiamento do imóvel bloco 1 olha só pausa no financiamento de imóvel é uma boa o que você acha do que o governo colocou aí temos que analisar alguns cenários né então a gente viu que nesse movimento agora por conta aí do coronavírus por conta de muitas pessoas tendo que ter o isolamento ficar em casa ou seja não gerar renda foi dado essa possibilidade das pessoas escolherem pausar esse financiamento o que que é esse pausar o financiamento não é ficar sem pagar já tô bem eleza tranquilo não é eu postergar um dois três meses para pagar mais para frente então algumas instituições ofereceram essa possibilidade e aí aqui já vale um lembrete essa possibilidade de pausa no financiamento já existia na caixa que você conseguia pausar até seis meses então era uma situação que a gente até orientava e recomendava em casos às vezes de desemprego perdeu totalmente a renda ali não tem reservas não tem qualquer outro recurso como uma forma dele respirar né dar uma tranquilizada ali naquele momento e ele conseguir ter a mente voltada para aquilo que era mais importante naquele momento então hoje essa pausa se eu perdi a minha renda essa minha entrada de recursos diminuiu eu continuo tendo esse financiamento não tenho ali eu já reduzi os meus gastos que é importante eu olhar todos esses meus gastos e ainda assim essa prestação vai ficar pesada porque eu não tenho reservas aqui é interessante sim a pausa porque vai me ajudar a passar por esse momento de uma forma mais tranquila mesmo eu tendo um incremento aí no valor do meu saldo devedor então não se iludam achando que a pausa não vai ter nenhum acréscimo o que vai acontecer sim eu deixei de pagar os juros daquele saldo devedor vai continuar sendo atualizado a diferença é que você não vai pagar multa por atraso porque não está em atraso foi estudado ali a pausa você não vai amortizar esse saldo devedor então por isso que ele vai continuar atualizando não é juros novo não é uma taxa nova os juros é daquilo que você contratou então se você está sem reserva diminuiu a sua renda e existe essa possibilidade é um bom caminho sabedor que o saldo devedor vai ser atualizado vai ser alterado mas em vista desse momento vale super a pena do que eu ficar sem pagar ou eu deixar atrasar e incorrer em outras situações é o que você está falando é bem sério eu sinto eu acho que as pessoas tem que ter uma noção legal teve até uma pessoa que mandou uma pergunta estou só fazendo um acréscimo aqui ela falou mas Josivaldo eu estou com as minhas contas equilibradas eu acho aí eu falei ok está com as contas equilibradas eu falei equilibradas você está pagando tudo dentro do mês só que eu falei para ele esse cenário era o cenário de fevereiro é o cenário de março o daqui para frente abril maio junho julho poderá ser diferente o que eu falei para ele mesmo é aquele que está só que ele está com as contas equilibradas mas ele não tem aquilo que alguns chamam de reserva de emergência que a gente chama de reserva estratégica ele não tem um colchão financeiro de um mês dois três o padrão de vida então eu falei para ele o seguinte ok está equilibrado bom para você porque tem milhares de pessoas que não estão mais de 60 milhões não estão então ok só que eu falei nesse momento eu estou falando na questão da prudência em relação ao futuro então eu falei para ele faça a caixa mas o Silvaldo eu não vou pagar eu falei guarda o dinheiro invista segure por enquanto porque tem muita coisa ainda futura para acontecer que eu não sei o governo não sabe a empresa que você trabalha também não sabe então faça a caixa e se não quiser fazer isso você usa sim ele tem imóvel falta oito anos para ele pagar eu falei mesmo na sua prestação que era de oitocentos e poucos reais faça a caixa use o que o governo está dando de oportunidade sabendo que você vai pagar um juros quem tem dinheiro na mão tem poder de negociação de novas possibilidades de pensar mais tranquilo e não ter aquela sensação aquela ansiedade para resolver e aí você tira esse peso mesmo eu tendo que ter um custo às vezes maior é válido principalmente se eu não tenho reservas eu preciso fazer reservas Cíntia eu trouxe uma outra pergunta aqui eu até sei como você vai reagir a ela por isso que eu trouxe eu acho importante vamos lembrar que nessa live tem várias pessoas alguém que pode estar endividado super endividado com as contas equilibradas pode ter um investidor pode ter de tudo nessa live mas olha essa pergunta é vantagem Cíntia Senna usar o FGTS para quitar o imóvel neste momento olha só perfeito excelente pergunta e a gente vai para dois cenários primeiro quando eu uso o FGTS para quitar seja nesse cenário ou em qualquer outro cenário eu estou tirando caixa da minha mão que mesmo que eu não tenho acesso nesse momento mas a gente está vivendo cenários que tem pessoas que foram mandadas embora tem pessoas que tiveram redução do seu salário tem pessoas que ainda não foram mandadas embora e tem lá um saldo um residual e muitas dessas pessoas que foram mandadas embora hoje amortizaram a parte do seu imóvel com o FGTS e hoje estão sem qualquer recurso então a gente tem que pensar que o FGTS o intuito da criação dele fundo de garantia para garantir em caso de desemprego para garantir em caso desse momento que nós estamos vivendo tanto que vai liberar uma parcela um valor um salário mínimo agora em junho então é um recurso que eu tenho a possibilidade de usar em momentos que está totalmente incerto quando eu resgato esse valor quito lá o meu imóvel ou pago uma parte eu estou imobilizando esse dinheiro ou seja se eu precisar de novo disso ou eu vou para um empréstimo que tem taxas altíssimas ou eu vou ter que vender a minha casa porque eu preciso do recurso financeiro e não dá para a gente comer tijolo então a gente tem que ter muito cuidado com isso outra questão do FGTS que a gente tem que olhar e ninguém para para pensar principalmente às vezes quem está inadimplente é que o FGTS é empenhorável ou seja é uma garantia de um recurso para que você possa utilizar além disso nesse momento que estamos vivendo porque a briga sempre foi é porque rende pouco e que não sei o que que está lá parado mas as pessoas não pensam que o ideal não é o retorno mas a minha força de poupar de guardar e nós estamos vivenciando isso a garantia futuro difícil que às vezes chega no cenário atual já está rendendo até mais que a poupança então é uma reserva que vai me ajudar sim nesse momento é uma reserva que eu tenho que pensar na minha aposentadoria porque só o INSS não vai ser suficiente como a gente fala isso nunca será suficiente então a gente não pode simplesmente olhar de uma forma matemática de uma forma de economia a gente tem que pensar do lado do comportamento então nesse momento se você tem FGTS o ideal é que você não mexa nesse recurso para quitar a sua casa ou para amortizar uma parte fique com saldo fácil acesso mesmo que você não possa usar nesse momento a gente não sabe o cenário dos próximos meses do final do ano 2021 então se você ainda está empregado perfeito mantenha se você não tem reserva nenhuma essa é uma reserva que você vai poder utilizar se você foi mandado embora não tinha esse FGTS você está vendo a necessidade disso então muito cuidado para não confundir economia com comportamento a visão é diferente então é importante a gente ter recursos você vê Cintia só para colaborar essa pessoa eu acho que tudo que você falou concordo gente assina embaixo e completa para a pessoa que eu já vi que essa pessoa passou aqui pela live da pergunta passou por aí é se não respondeu gente eu estou de olho no meu WhatsApp aqui Cintia porque está chegando coisas aqui depois se a gente não respondeu eu dou um jeito e respondo mas completando o que a Cintia falou gente eu e a Cintia nós estamos aqui na posição de educadores financeiros sabemos lidar com os nossos investimentos ela do jeito dela e eu do mil mas nós não estamos discutindo aqui potencializar o capital que está lá no FGTS não nós estamos falando de uma prudência num cenário incerto como a Cintia falou se é seis meses é um ano nem o nosso ministro da economia sabe então na minha posição da Cintia nesse momento o importante é você ter liquidez se você pega esse dinheiro e jogou no imóvel você tirou uma liquidez caso na volta desse novo normal do seu trabalho vamos imaginar que você foi dispensado 100% desse recurso estaria disponível para você liquidez colocou no imóvel você blindou no imóvel e aí a gente entra naqueles próximos assuntos será que para você voltar a fazer esse dinheiro virar liquidez e vender o imóvel vai ser rápido ou Cintia você falou como é comer tijolo né nós não vamos comer tijolo né nós temos de liquidez para fazer as prioridades quais são as nossas prioridades nesse momento não é que está antecipar dívidas a gente tem coceira de ter dívidas na verdade a gente tem que aprender a ter essas dívidas se alguém nos deu o crédito alguém confiou na gente então vamos honrar essa confiança porque que eu vou antecipar não calma mantenha a gente tem que ter recursos aqui ao nosso favor que eu possa ir pagando suavemente em sei lá quantas parcelas é em 10 em 10 20 é no caso dessa pessoa acho que a gente respondeu ela começou dizendo o seguinte nesse momento eu acho que é bom diminuir as minhas dívidas minhas parcelas mas quando eu perguntei qual delas ela falou do imóvel que eu falei não pelo amor de Deus então está respondido Cinti olha só estão aproveitando essa pergunta se existe a forma dela diminuir essas parcelas vão pensar do financiamento é usa pausa joga pra frente olha as outras contas que você pode reduzir renegociar as empresas estão abertas pra negociação então eu mesma já reduzi minha internet valor e aumentei a velocidade olha o que eu consegui fazer então a gente tem que sair do automático aproveitar ofertas promoções descontos às vezes você vai estar na verdade tendo melhor qualidade com custo menor então observem isso às vezes não aquilo que é o financiamento a prestação amplie a visão pois é Cintia completando essa questão Cintia que ele falou em diminuir prestações ou não sei o que no caso do imóvel gente vamos lembrar olha só Cintia eu tenho essa situação eu tive acesso ao contrato da pessoa do imóvel foi o contrato feito entre 2014 e 2015 tem uma taxa efetiva ao ano acima de 11% eu não vou citar a instituição só que eu disse pra pessoa o seguinte pare nesse momento de repente é bom você buscar um banco público e de repente fazer aquilo que a gente chama Cintia portabilidade só aí gente a taxa de juros no Brasil caiu pra 3% portabilidade já é uma coisa que tava aí as pessoas não davam bola eu falo fica um dia numa fila de um banco correndo pegando propósito uma semana você vai ganhar milhares de reais se você investir uma semana do seu tempo pra ir na porta dos bancos e falar quero portar o meu recurso então aí vai uma orientação como diz a Cintia nós não damos dicas cabe aí uma orientação busque fazer a portabilidade você também vai diminuir o valor dessa prestação então é um bom momento de você pensar portabilidade e usar o prazo que os bancos estão dando tá aí Cintia olha só portabilidade dá um bom desconto viu se as pessoas fizerem ainda mais com a taxa selic do jeito que está nossa principalmente quem fez lá em 2014 e 2015 taxa efetiva de 11 e pouco no contrato vigente eu tenho quase certeza se a pessoa sair agora ela pode achar 8 e meio até 9 parece pouco mas ao longo dos anos são milhares de reais dependendo do financiamento e do prazo então só aí você já ganhou milhares de reais ou ganharam dois cômodos da casa de vocês com essa minha orientação e da Cintia Cintia olha só na nossa linha ainda o segundo bloco compraram a vista financiar ou alugar você acha Cintia que é um bom momento para vender o imóvel uma pessoa está vendendo acho que é um bom momento tá bom então vamos analisar então tem os dois lados né do vendedor e do comprador para quem está vendendo talvez ainda seja um bom momento porque a tendência é que os preços caiam não porque o imóvel desvalorizou mas porque as pessoas não vão ter recursos para comprar então a nossa taxa selic caiu não porque as coisas estão baratas estão legais é para incentivar o consumo porque as pessoas não estão consumindo então se elas não estão consumindo elas perderam seus trabalhos estão sem renda estão com dívidas como que elas vão comprar como elas vão adquirir principalmente bens de maiores valores valores agregados então quem tem a possibilidade de venda e está nesse processo ainda é o momento ideal porque o preço ainda não é o reflexo da nova realidade quem deixar mais para frente a tendência sim é de redução de diminuição porque as pessoas não vão ter recursos vão ser poucas que fizeram a lição de casa que tem recursos que tem caixa que vão conseguir fazer compras então quem tem e achar comprador excelente porque a tendência também que mesmo vendendo vai demorar muito mais para achar comprador então tem que observar esse cenário e para quem está comprando eu diria para esperar um pouquinho mais por conta desse mesmo motivo então vamos ter mais possibilidades sim mais oportunidades e um detalhe que talvez ninguém está pensando nesse momento muitas pessoas estão trabalhando home office perfeito então eu tinha um sonho de uma casa perto do meu trabalho com um cômodo só então se eu tenho a possibilidade de trabalho acredite nós não vamos sair dessa pandemia desse isolamento e voltar para o mesmo normal que a gente tinha já é velho já é passado então qual vai ser esse novo cenário muitas empresas viram que estão conseguindo trabalhar home office que está tendo produtividade a chance de mais pessoas continuarem home office é enorme ou seja será que aquele sonho da minha casa que era perto do trabalho vai continuar o mesmo será que aquele meu sonho que era só ter um quarto agora que eu vou ter que ter um escritório dentro de casa eu não vou precisar de um outro quarto um outro cômodo então eu preciso avaliar qual era o meu sonho o que comportava dentro do meu sonho o espaço o local o tamanho se a realidade nova que vai vir e que é totalmente diferente vai atender porque senão eu vou estar assumindo um custo às vezes muito maior do que eu deveria naquele momento eu poderia nossa eu tenho vontade às vezes de morar mais no interior ou mais próxima à natureza ou numa casa ao invés de um apartamento só que pra morar ali ó na capital na metrópole tem que ser apartamento por causa do valor mas se eu vou poder trabalhar de casa talvez eu consiga comprar pelo mesmo valor do apartamento uma casa numa outra região porque eu não vou precisar me deslocar então antes de sair fazendo compras nesse momento avalie a sua vida a sua situação não tome decisões no calor da emoção porque os novos cenários que virão vai ser totalmente diferente então a gente tem que ampliar isso o que eu espero o que que talvez eu possa vir começar a trabalhar nesse processo porque quando a gente compra uma casa teoricamente a gente está fixando num lugar numa localização e pra eu fazer essa mudança essa mobilidade fica um pouquinho mais difícil não é impossível mas dá mais trabalho então eu tenho que observar isso o que eu iria comprar versus o que talvez o cenário diferente vai ou não atender Ô Cíntia você pode me você me permite eu citar um caso que eu conheço bem de alguém que morava num determinado bairro e agora mora na região da Paulista pode pode citar gente é o seguinte a Cíntia Sena além de ser esse amor de pessoa que eu admiro muito é uma das maiores educadoras que eu conheço desde que eu estude em 2015 quando eu conheci em Portugal e lá pra cá ela já evoluiu muito, muito, muito conhece três vezes mais do que eu falo aqui mas ela deu exemplo de quem vivencia no dia a dia tudo aquilo que ela fala no canal dela nas terapias financeiras que ela faz em grupo ou pra pessoas e o exemplo porque que eu trouxe a Cíntia pra falar de imóvel a Cíntia teria conteúdo a gente poderia falar de qualquer área aqui como educadores tá a Cíntia eu lembro muito bem anos atrás né Cíntia eu acredito que uns três anos 2016 2016 a Cíntia morava aqui em São Paulo distante do local dela de trabalho que eu acredito que é o mesmo ainda aqui em São Paulo na região do Itaí é o mesmo e a Cíntia e a Cíntia fez algumas contas de qual seria o ganho dela financeiro qual seria o ganho da qualidade de vida dela né pra aproximar a realização de sonhos delas desde estudo até fazer essa live de um lugar mais seguro tudo isso ela estudou e ela junto com a mãe dela né a respeitosa Dona Maria né fizeram um estudo e a Cíntia vendeu um imóvel lá atrás vendeu o seu automóvel né Cíntia vendeu o seu automóvel como eu falei gente cada um de nós tem um DNA é próprio a Cíntia fez isso porque ela tem um DNA de uma grande educadora financeira já vem formada da área de exatas auditora contadora ela sabe investir o dinheiro dela sozinho calcular riscos de investir sozinha e ela tomou a decisão de que pra aquele momento pra aquele período pra ela realizar sonhos não precisava ter o carro próprio economia e não precisava ter um imóvel grande morando no imóvel menor mesmo que alugado creio que ainda continua né Cíntia sim mesmo que alugar mesmo local mas ela mas ela potencializou a realização de vários sonhos dela porque eu conheço a Cíntia ela tem vários sonhos com datas pra acontecer então pelo menos eu acho que não mudou você não é a minha referência pra tudo isso você sabe então só pra completar né Cíntia o sonho gente o imóvel que teve gente que falou disse Valdo eu não vou entrar nessa live que é capaz de vocês destruírem o meu sonho do imóvel não gente o sonho do imóvel o sonho do carro são coisas boas são dívidas e necessárias né é né então eu digo o seguinte você quando tá fazendo a compra do imóvel você tá realizando um sonho se ele é financiado em 5 10 anos se foi em 10 anos conseguiu não paga a vista neste momento em qualquer momento pós crise eu acho que a Cíntia também é da mesma recomendação se eu tivesse hoje 100% do valor do imóvel pra comprar a vista tanto eu e a Cíntia ia falar não dê tudo a vista faça o seu colchão financeiro que pode ser de 6 meses pode ser de 1 ano a depender do seu perfil da sua família entre pra dentro do imóvel porque Cíntia o que eu já atendi de famílias e pessoas principalmente casais até 29 30 anos 30 anos eu nunca vi alguém entrar num apartamento por menor que seja novo primeiro apartamento e não colocar tudo novo então esse tudo novo gente um apartamento de 400 mil vocês pegam aí que pelo menos 20% desse valor vai em decoração em piso porque você pega cru né Cíntia e aí as pessoas ficam feliz porque elas fazem várias prestações pra pintura pôr piso pôr móveis tudo decoradinho bonitinho e aí assim aquilo que era um sonho já começa a pesar no orçamento então como orientador na área de educação financeira eu mestre me tornando a Cíntia doutora eu acho que a nossa opinião é gente se tem o dinheiro olha primeiro se tem a reserva estratégica ou pra muitos de vocês a reserva de emergência 3 meses 6 meses 1 ano 1 ano seria o ideal mas nesse momento tenha a reserva e Cíntia acredita eu falei isso dias atrás num curso que eu tô ministrando de sábado o pessoal falou mas Júcio Valdo eu vou pagar mais juros pro banco do que eu vou conseguir investir meu dinheiro aí eu falei calma lá você tá querendo falar com o Júcio Valdo o consultor financeiro o advisor de investimento ou o educador porque você tá no curso do educador o educador vai te dizer o seguinte é melhor você tá protegido com o dinheiro com liquidez na sua mão do que dar uma dor de barriga você precisar e pegar no cartão de crédito pegar no cheque especial né porque eu tô falando né Cíntia em qualquer momento um momento de incerteza pra quem não tem colchão financeiro tem que ter caixa sempre caixa sempre mesmo pra realizar os sonhos tem que ter o caixa o sonho vai ser realizado o que a gente tá pedindo é assim prudência muda de um mês pro outro por exemplo o meu sonho gente de formatura do meu mestrado fiquei muito chocado concordo que eu tenho muita coisa a fazer não vai ser mais de 2020 mas eu não tô preocupado meu sonho vai acontecer 2020 você foi postergado exatamente melhor ainda porque eu acho que eu vou estar com a Cíntia porque se fosse o contrário a gente não ia se encontrar lá então a gente tira a selfie coraçãozinho ano que vem tá Josivaldo então só pra complementar isso que você falou dessa minha experiência e até é legal pra gente trazer aqui o pessoal não é porque eu quis vender o imóvel a situação ajudou a vender o imóvel então quando você coloca um propósito um caminhar o que que você quer você tem que ter muito claro o que você quer então eu quero comprar eu quero então eu estava decidida naquele momento que eu precisava morar mais fácil acesso que eu precisava morar mais perto só que naquele momento não compensava pra mim comprar um outro imóvel mesmo financiado porque eu ia pegar meu caixa pra dar praticamente só de entrada no outro imóvel se eu for comparar valor da onde eu morava pra onde eu fui morar então é outro padrão de vida é outro cenário então morava far, far away né lá longe na zona lost tem gente mandando pergunta no meu whatsapp eu vou dizer o seguinte acabou o tempo de fazer né porque falou que eu não vi a pergunta aqui no mas segue eu vou eu vou responder pra pessoal olha aí pega aí alguma pergunta então quando eu vi que eu precisava disso eu pensei que eu vou morar de aluguel porque eu vou experienciar vou experimentar a região definir o quanto eu poderia pagar de aluguel isso é muito importante a gente não pode só no calor da emoção vi imóveis na região delimitei a região que eu queria pra eu ter mesmo de transporte público no máximo algo um só mais fácil porque aí eu vi que eu poderia vender meu carro que eu não ia precisar mesmo perto de transporte público e aí sim quando eu determinei que eu queria fazer isso a casa aconteceu de uma maneira nem planejada a minha mãe pensou então vamos colocar a casa pra vender demora dois três anos um mês apareceu o comprador e nós vendemos e nem tínhamos ainda onde morar então a gente começa a perceber o que que a gente quer e o cenário vai se colocando então pra aquele momento super valeu a pena vender por conta da região por conta do cenário porque se eu fosse por exemplo vender hoje o preço também seria outro e o meu imóvel não teria valorizado quanto o recurso aplicado valorizou então eu não usei o recurso pra pagar o aluguel então a gente tem que saber fazer essas estratégias eu uso do meu recurso mensal pra fazer isso e esse recurso eu quero que potencialize pra lá na frente que eu vou sim também ter o meu imóvel mas eu quero saber que região que local então não quero ainda já definir não tem que ser só aqui e aí entra isso será que eu vou precisar trabalhar home office então eu vou precisar de outro espaço não vai poder ser só um, dois, cômodos, três e quando eu for lá na frente comprar o dinheiro que eu vendi a casa eu só vou usar no máximo de entrada 20% eu não vou dar tudo e eu vou rentabilizando o que seja mesmo que não seja no mesmo parâmetro mas eu vou honrando aquilo e vou trocar que aí a gente que momento que eu faço essa troca quando o valor que você tá pagando de aluguel você conseguir pelo menos uma prestação próxima e você só vai trocar então é como se você estivesse continuando pagando o aluguel então por que que eu vou antecipar pare e pense eu pego lá três, trinta meses de contrato de aluguel que o meu já foi e venceu já renovei então será que eu vou pegar trinta meses e antecipar isso pro locador por que que eu anteciparia isso pro financiamento então é só pra gente analisar então eu troco então se eu consigo um financiamento que está próximo ao valor que eu pago de aluguel ou menos compensa ir pra um financiamento e continuar pagando isso se a prestação daquele imóvel que eu desejo quero tá maior pro meu aluguel esse momento compensa eu continuar no meu aluguel num momento certo eu poder fazer essa aquisição ô Cíntia eu acho que dá pra gente responder mais duas perguntas a pessoa tá me mandando insistente aqui aí ela falou é pra você e pra essa menina bonita aí tá o nome da menina já falei tá lá é Cíntia Sena minha amiga é a pergunta dele na verdade ele direcionou pra mim mas ele tá esquecendo que eu te convidei né mas a pergunta é o seguinte é Jusivaldo me mudei para São Paulo a trabalho fiz um aluguel de imóvel e agora a minha renda caiu cerca de 40 por cento neste mês como fazer daqui pra frente o contrato é novo bom você quer falar eu tenho alguma coisa que eu posso falar mas vou falar então a gente vai se complementando pode ser? pode vamos lá então vamos lá a gente está vivendo um cenário totalmente atípico né foi decretado aí a calamidade pública então eu não nós temos sim o melhor caminho sempre é nesse aluguel ponto 2 ele vai continuar trabalhando em casa como que é o trabalho dele qual que é a função será que dependendo se ele não conseguir essa negociação talvez compense ele voltar pra região dele e deixar a questão do aluguel pra depois porque ele vai continuar conseguindo trabalhar então é um ponto 2 pra ele avaliar nesse momento é muito importante até pra ele saber como que ele pode conversar com a empresa em relação a isso acabei de perguntar pra ele em que área que ele atua ele falou uma parte tá deixa eu completar aqui ó olha só eu vou completar tá me desculpa vou completar o que você está falando assina embaixo primeiro ó ele atua na área de tecnologia desenvolvimento de software não sei o que legal eu diria que está em alta mas teve redução né sim eu acho que sim tinha duas coisas a gente tem mais dois minutos pra encerrar completando pra responder pra essa pessoa com tudo que você falou eu acrescentaria o seguinte pessoal pra todo mundo pro meu público e da Cíntia não pense apenas aliás pense primeiro tirar uma fotografia um raio x de todas as suas finanças pessoais das suas contas sua e de todo mundo que compõe o seu núcleo familiar esposa filhos faça isso urgente se não fez não sabe por onde começar pega os últimos três extratos bancários os últimos três extratos lá do cartão de crédito já é um bom começo tá depois a gente faz uma live Cíntia só pra falar disso pra esse meu amigo ao invés de cortar não só cortar como a Cíntia falou os 40% eu diria o seguinte é um bom momento pra cada um de nós pensar se a gente não pode fazer renda extra mesmo estando de casa e olha só Cíntia uma pessoa que mexe com tecnologia fazendo software meu amigo e ele diz que tá na live agora é hora ele diz que tá na live vai dar aula pela internet eu tô falando aqui pra ele mas eu tenho que olhar ali né vai dar aula pela internet você é um cara de tecnologia tem muita gente que não sabe usar as ferramentas que eu a Cíntia e outros estão usando e a Cíntia já usou que nem a gente sabe também tem muita coisa que a gente não sabe mas a palavra é né Cíntia a gente fala só em cortar não nós estamos falando aqui eu e a Cíntia em reavaliar como você usa o dinheiro e como você pode ganhar dinheiro fazendo renda extra nem que seja fazendo máscara que esse dia tá todo mundo fazendo máscara nem que seja vendendo alguma coisa que você tem em casa que você não usa mais ou há muito tempo renda extra desapega.com põe pra vender e vai vir alguém pegar no seu prédio na porta da sua casa então assim Cíntia eu te agradeço enormemente queria ficar com você teria assunto como eu te falei aqui pra duas lives cadê os corações das pessoas que estão aí pra dizer que gostaram né te agradeço enormemente vou pedir pros meus seguidores te seguirem no seu canal que eu amo aprendi muito com você pessoalmente porque somos amigos a gente vai fazer uma live já fica o convite aqui lá no meu canal no youtube falando sobre previdência pra gente ampliar um pouquinho a visão do público que está lá pode ser? pode ser? tá marcado? já tá aceito aqui ao vivo aqui ao vivo então gente a gente se despede aqui de vocês agradecendo e pedindo pra vocês acompanha Cíntia Senna no instagram acompanha Jusivaldo underline J.Santos no instagram pra aqueles que vão ver estão aqui ou vão compartilhar e também siga os nossos canais o da Cíntia Cíntia Senna não é isso? no youtube e do Jusivaldo é dinheiro e futuro o mesmo nome do meu blog e fica aqui o convite a semana que vem eu lanço a segunda trilha do conhecimento com o maior mestre e doutor em educação financeira do Brasil nós vamos falar da diferença da educação financeira das finanças comportamentais e de uma metodologia que vem ajudando milhares ou diria milhões de pessoas no Brasil e no mundo é uma metodologia que a Cíntia Senna aplica na vida dela o Jusivaldo aplica na vida dele e dos nossos assessorados é por isso que a Cíntia tá se tornando doutora e eu mestre porque a gente acreditou na metodologia que eu chamo vocês na segunda-feira às 17 horas no meu Instagram e eu vou estar divulgando e a Cíntia também com o maior mestre da educação financeira do Brasil gente uma boa noite a todos vocês Cíntia beijo na Dona Maria muito obrigada viu então aí a gente já fica aberta a gente vai falando vai compartilhando espero ter auxiliado aqui o pessoal o público e tem muita coisa aí pra gente aprender e colocar em prática gratidão beijo tô encerrando tchau 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 tchau